Época de Black Friday e as promoções da Amazon estão sensacionais. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as melhores promoções para produtos Apple na Amazon americana. E se você está na dúvida de como fazer compras nos Estados Unidos, você pode fazer utilizando o serviço de redirecionamento de compras da Zip4Me. Aqui na descrição tem mais informações para você, mas você pode usar o meu cupom MARINA15 para ganhar até 15 dólares de desconto no seu primeiro redirecionamento. Primeiro produto, AirPods Pro segunda geração. Esse é o menor preço desde o lançamento. Faz super pouco tempo que a Apple fez o lançamento da segunda geração dos AirPods, então é a primeira chance de você comprar com esse preço aqui. Inclusive, 199 dólares está super próximo do valor de promoção do primeira geração, que agora não está mais disponível, então está valendo super a pena. Ainda falando de AirPods, o AirPods Max também está na promoção por 449 dólares. Essa não é uma promoção específica de Black Friday, já faz um tempo que ele está por esse valor, só que é um valor que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, porque está valendo a pena também. Eu sempre comento, inclusive nas lives, que é um valor que eu acho que justifica a compra desse fone, porque quando estava antes por 550 dólares, eu achava meio caro demais. Então 450 está, ó, bem bom. Agora, Apple Watch Ultra. Também faz super pouco tempo que esse Apple Watch foi lançado, e eu nem esperava, para ser bem sincera, uma promoção dessas logo após o lançamento. Então, como vocês podem ver, está dizendo aqui, menor preço dos últimos 30 dias, 739 dólares, realmente está um preço ótimo, ainda mais considerando que é um produto recém-lançado. E agora, não deixe de conferir a super oferta de Black Friday da patrocinadora de hoje, Ivacy VPN. Ela é rápida, em conta, oferece inúmeros serviços para você navegar ainda mais seguro na internet, e pode ser utilizada em até 10 dispositivos simultaneamente. Com a Ivacy, você pode mascarar o seu IP em qualquer lugar, proteger a sua identidade, e até acessar conteúdos disponíveis em diferentes países, no Amazon Prime Video ou outros serviços de streaming, por exemplo. Aqui na descrição tem um link especial para você conferir a oferta de Black Friday, e conseguir um super desconto. Se você estiver pensando em assinar um plano mais longo, você consegue economizar até 90%. Então, não deixe de conferir, porque esse é o último dia. E se por acaso você não está querendo investir no Apple Watch Ultra, não vê a necessidade desse produto, e está querendo um Apple Watch aí um pouco mais simples, você tem a possibilidade também de adquirir o Apple Watch Series 8 por US$379. Agora estão acabando as promoções, tinham mais modelos disponíveis, mas aqui na descrição tem todos os links que eu estou mostrando aqui para vocês, e daí vocês podem conferir o tamanho, a cor, o tamanho de pulseira, e ver se o modelo que você está querendo está disponível ainda. E além do Apple Watch Series 8 e Ultra, também temos desconto aqui para o Apple Watch SE. No caso, esse é o preço mais baixo dos últimos 30 dias, está saindo por US$229. Então, se por acaso você está querendo aí um primeiro Apple Watch, não está querendo gastar muito, quer ter uma experiência com o relógio, o SE é uma ótima opção. Mas vale considerar que ele não tem todas as funções disponíveis no Series 8, por exemplo. Então, ele não tem tela sempre ativa, não tem eletrocardiograma, não tem o sensor da taxa de oxigênio no sangue, nem da temperatura corporal. E agora vamos falar de MacBook. Minha gente, vocês não estão entendendo essas promoções de MacBook que estão rolando agora na Amazon. O MacBook Pro 14 polegadas com chip M1 Pro está com 20% de desconto. Essas promoções de Mac estão realmente muito boas, então vale aproveitar. O 16 polegadas com M1 Pro também, também está com 20% de desconto. E esses são os dois modelos mais novos de MacBook Pro. Então, são os MacBook Pro que tem ali as portas extras, porta para leitor do cartão SD, porta HDMI. Então, assim, se você está querendo aí o melhor MacBook disponível na linha de MacBooks da Apple, esses dois aqui, 14 e 16 polegadas, são as melhores opções. Mas se você está em busca de um MacBook um pouco mais simples, porém novo, temos também o MacBook Air com M2. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, recomendo que você assista, caso não tenha assistido ainda, eu falo mais detalhes sobre ele. Mas, basicamente, ele possui o processador M2, que é o processador mais novo. E ele tem o novo design, que vocês já sabem que eu fiquei apaixonada, principalmente por essa cor meia-noite. Então, ele está saindo de 1.200 dólares por 1.049. E ainda falando de MacBook Air, o MacBook Air com M1 lançado em 2020 também está na promoção. Esse aqui, inclusive, tem mais desconto ainda, está com 20% de desconto, saindo por 799 dólares. Então, está valendo muito a pena. Se você quer dar uma economizada extra, você pode ir sem medo no MacBook Air com M1. Você não precisa comprar o M2, porque o desempenho deles, apesar do M2 ser, sim, um pouco mais rápido, não é uma coisa que vai mudar o seu uso drasticamente. Até no vídeo que eu falei, acabei de falar para vocês que tem aqui no canal, eu faço alguns testes, e nos testes vocês podem ver claramente que o desempenho é parecido. Então, assim, você não vai ter o novo design aqui, não vai ter o novo processador, porém, você vai estar fazendo uma super economia. Falando de iPads, temos alguns modelinhos de iPads na promoção, começando pelo iPad Pro 12.9 polegadas, que está com o menor preço nos últimos 30 dias, saindo por 999 dólares. Esse iPad aqui é o iPad Pro com M2, então ele também foi lançado faz pouco tempo, não estava esperando promoções boas, assim, nessa época do ano, mas temos. Esse aqui é o de 128 GB, depois vocês podem também conferir os outros armazenamentos, e também as outras cores e opção Wi-Fi com plano de dados. E não somente o iPad Pro, mas o iPad Mini 2021, também está na promoção, saindo por 468 dólares e 99 cents. Esse aqui é o de 64 GB de armazenamento, mas tem Apple Care, então ele tem Apple Care Plus. A versão sem Apple Care está ainda mais em conta, está saindo por 399. E se você está em busca aí de um iPad bem mais em conta mesmo, você não faz questão de ter todas as funcionalidades, o melhor desempenho de todos, mas você quer ter um iPad para levar aí para as suas viagens, poder fazer edições de texto, assistir vídeos, você tem a opção do iPad nona geração. Esse aqui é de 64 GB de armazenamento e está saindo por 270 dólares. Então é um preço ótimo, e vale considerar que esse iPad tem suporte ao Apple Pencil primeira geração, então você pode também usar o Apple Pencil com ele, apesar de não ser o mais novo, mas você pode fazer as suas anotações aí, se você quiser. Falando em Apple Pencil, também temos promoção de Apple Pencil, está com 20% de desconto, saindo por 79,99. Esse aqui é a primeira geração, mas temos também segunda geração por 89 dólares. E a única razão para você comprar a primeira ou segunda geração é a compatibilidade com o iPad que você tem. Obviamente, a segunda geração é melhor, ela também vai conectar magneticamente no iPad, o que é muito mais prático, né? Ela conecta, já pareia e carrega automaticamente. E eu acho ela mais confortável também para fazer as anotações, escrever e tudo mais. Só que você tem que comprar de acordo com o iPad que você tem. Ainda falando sobre acessórios de iPad, o Apple Magic Keyboard está saindo por 249 dólares. Esse aqui é o branco para o iPad Pro 11 polegadas, mas para o iPad Pro 12,9 polegadas, também está na promoção por 299 dólares. Então, os dois estão com o menor preço nos últimos 30 dias. Mudando um pouquinho de assunto, indo para os mini rastreadores da Apple, as AirTags, você agora pode adquirir o pacotinho de 4 AirTags por 79 dólares. Então, está um preço muito bom. Uma AirTag só também está na promoção, só que o pacote com 4 vale mais a pena. Como vocês podem ver, essa aqui é uma AirTag sozinha, 24,98, e no pacote com 4 elas saem por praticamente 20 dólares cada. Então, você consegue economizar 5 dólares em cada AirTag desse pack aqui. E se você gosta de capas para o iPhone, vocês sabem que eu adoro as capas da Apple, né? E a capa de couro para o iPhone 14 Pro Max está na promoção, é o menor preço nos últimos 30 dias, até, né? Acabou de ser lançada praticamente essa capa. Então, está saindo por 45 dólares. Essa da foto é a Amber Case, que é exatamente igual a que eu comprei para o meu iPhone 14 Pro Max. Aqui no vídeo, ela parece um pouquinho mais laranja do que ela é. Eu diria que ela é assim, vamos ver se eu consigo. Ela é assim. É um terracota, eu diria. Na foto, realmente, ela está mais para o marrom. Mas eu adorei essa case e é sempre melhor pagar um pouquinho mais barato, né? A capa de couro para o iPhone 14 também está com preço mais baixo nos últimos 30 dias. Vale considerar que não são todas as cores que estão com esse preço, mas sempre dê uma olhadinha para ver se a cor que você está querendo comprar e está na promoção. E além desses dois modelinhos de couro, a capa de silicone para o iPhone 14 Pro também está na promoção. Preço mais baixo dos últimos 30 dias e está saindo por 37 dólares e 49. E vocês sempre me perguntam se essas capas da Apple valem a pena. E, gente, em geral, eu gosto muito dessas capas da Apple. Não vai ser a melhor case de iPhone contra impacto, porém, elas são muito bonitas, a qualidade é muito boa e ela deixa o seu iPhone fino ainda. Ela não é uma capa grossa. Então, eu gosto, gosto da sensação de uso quando eu estou com essa case. Então, eu recomendo, sim, as capas da Apple. Agora, recomendo comprar no Brasil? Não. Então, aproveita essas promoções aqui porque o que mais vale a pena, realmente, é comprar nos States. E, para finalizar, duas opções de carregadores. Então, o Apple MagSafe Duo, que não, não é um carregador barato, está na promoção por 97 dólares e 49 centos. Esse é aquele carregador bom para viagem porque você fecha ele, ele fica compacto. e aqui você pode carregar do lado esquerdo o seu iPhone ou os seus AirPods e do lado direito o seu Apple Watch. Então, você carrega dois dispositivos ao mesmo tempo e ele fica compacto. Eu gosto bastante dessas opções de carregadores de stand que você bota na sua mesa. Já mostrei para vocês várias vezes um da Anker que eu gosto, só que eles não são tão compactos para viagem. Esse aqui já é perfeito para viagem. Olha, ele fica assim, fechadinho. Então, praticamente, não ocupa espaço. E o adaptador de tomada de 20 watts da Apple. Esse aqui é o original, está saindo por 16 dólares. Então, apesar dele custar 19, que não é um preço tão longe, 16 fica um pouquinho mais próximo aí dos outros carregadores parecidos com esse. E essas são as melhores promoções de produtos Apple na Amazon americana agora, na Black Friday 2022. Lembrando que todos os links dos produtos que eu comentei aqui com vocês estão na descrição e eu também tenho um canal de promoções no Telegram para você ficar por dentro aí de todas as promoções. Assim que eu vejo, eu posto lá. Então, você fica sabendo ainda mais rápido. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários e me conta aqui também se você comprou alguma coisa que eu adoro saber das compras de vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.